Olá estudante do oitavo ano, neste vídeo nós falaremos sobre o sistema linfático e vamos começar então pensando um pouquinho, refletindo sobre esta imagem. Como que uma simples caminhada pode ajudar a nossa saúde, pode melhorar a nossa saúde? Isso inclui a saúde do sistema linfático? Ao longo desse vídeo você vai entender. O sistema linfático ele drena o excesso de líquidos que estão entre as nossas células. Esse líquido vai passar então dos vasos linfáticos aos linfonodos. Esse líquido chamado linfa, depois de drenado, filtrado dentro desses linfonodos, então vai retornar à circulação sanguínea. Mas antes dele retornar à circulação sanguínea, olha só que papel importante que acontece. São retirados através dos linfonodos os componentes nocivos desse líquido e também são acionadas as células de defesa, os glóbulos brancos que vão combater vírus e bactérias presentes ali neste líquido. Só depois então ele já está seguro para retornar aos vasos sanguíneos. Além dos vasos linfáticos e dos linfonodos, outras estruturas do sistema linfático são as amígdalas, o timo e também o baço. Estruturas responsáveis por identificar ameaças do corpo, produzir ou armazenar glóbulos brancos. A caminhada, aquela simples caminhada do início deste vídeo, por que ela é tão importante? Como que ela pode melhorar a saúde do sistema linfático? Porque através de uma prática de atividade física, a pulsação das artérias e o movimento também dos músculos estimula a circulação da linfa, melhora essa circulação, por isso ela pode melhorar o funcionamento do sistema linfático. Uma simples caminhada pode sim trazer benefícios a esse sistema. A saúde do sistema linfático depende não só da prática da atividade física, mas de alguns outros cuidados. Tudo isso vai evitar problemas nesse sistema que também pode ser afetado por outras doenças, como por exemplo a filariose, conhecida por elefantíase, uma doença causada por um verme que obstrui os vasos sanguíneos, causando aquele inchaço pelo acúmulo da linfa, linfomas, que é um tipo de câncer no sistema linfático e a angina tonsilar, que já é uma doença mais comum, caracterizada pela inflamação das tonsilas, das amígdalas, tá? Como nós podemos fazer então para manter o bom funcionamento do sistema linfático? De que forma limpa, podemos garantir que esse sistema continue drenando bem a linfa, que essa linfa depois de drenada, de filtrada, depois que essas toxinas foram eliminadas e essa linfa retorne de forma segura aos nossos vasos sanguíneos, adotando pequenos hábitos no nosso dia a dia, como por exemplo, beber mais água, uma média aí de dois litros diários, ter uma alimentação equilibrada, balanceada, mais natural, evitar alimentos ultraprocessados ou consumir com moderação, a prática de atividades físicas, que como nós falamos, essa prática vai melhorar a pulsação das artérias e através também desses movimentos musculares, vão garantir que essa linfa consiga fluir bem, fazendo com que o nosso sistema cardiovascular tenha um bom funcionamento. Neste vídeo nós falamos sobre o sistema linfático, espero que você tenha gostado e até breve!